Oi gente, tudo bem? Começou mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de uma blusa bem basiquinha, bem fácil de fazer com uma manga raglan e aí eu tinha feito uma dela e a pessoa quis que eu fizesse mais uma igual então eu fiz uma cópia, mas aí eu fiz um vídeozinho mostrando como que eu tiro o molde de uma camiseta normal sem ser manga raglan. E aí eu filmei para vocês, eu usei um metro de viscose e deu para fazer tranquilo, sobrou até um tamanho EMG mais ou menos. E é isso, se você é a primeira vez que está me vendo por aqui já se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá! Para tirar o molde a partir de uma camiseta normal é bem fácil, é só dobrar ela ao meio, dobra a gola para dentro, a parte de trás e aí o desenho da manga raglan começa na metade da gola e vai até o final da cala do braço e aí então é só esconder a manguinha e fazer uma dobra da metade da gola até o final do braço e aí ele vai formar um Vzinho e é só cortar ao redor que vai ter a parte do corpinho da blusa e aí para cortar a manga é só fazer a mesma coisa só que ao contrário vai cortar ao redor da manga e aí dobra o corpinho da metade da gola até o final da cala e vai ter uma reta ali e é só cortar ao redor como eu usei uma blusa já com a manga raglan como molde eu só posicionei ela no tecido coloquei a parte da gola para dentro para cortar a parte da frente dobrei também a parte da manguinha com a marcação já para cortar e aí é só cortar ao redor e aí eu vou usar a parte da frente como molde vou dobrar mais uma parte de tecido para cortar a parte de trás a única diferença da parte de trás é que a gola é um pouquinho mais alta que a parte da frente do resto você pode cortar ao normal pronto feito isso para cortar as mangas eu vou dobrar mais uma parte de tecido posicionar a manga com o óvulo para a dobra do tecido e aí também é só cortar em volta e depois de fazer uma manga é só usar a mesma como molde e cortar mais uma manga por fim eu cortei duas tiras uma para fazer o lacinho e uma para fazer o acabamento da gola aí eu fiz ela com 3 cm de largura pela extensão total do tecido não usa tudo mas eu sempre coloco a extensão total porque aí é melhor sobrar do que faltar pronto o coche é esse agora vamos para a costura eu comecei a costurar fechando as laterais na vez colocar direito com direito alfinetar e fechar as duas laterais com ponto reto e no zig zag depois de fechada eu vou colocar ela pelo lado certo ela está pelo lado avesso coloco pelo lado certo e vou encaixar as mangas as duas mangas e aí é só colocar como uma alfinagem e encaixar as manguinhas e aí Tchau, tchau. Pra encaixar o outro lado, eu prefiro virar a peça do avesso, que aí eu consigo ver direito. E aí eu encaixo o outro lado da manga e já passo costura nos dois de uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu já aproveito e fecho essa cavinha da manga aqui, passo uma costura nele, encontrando com a costura da lateral da pinza. Já fecho no ponto reto e no zigue-zague, ele já fica tudo fechadinho. Aí eu faço isso com as duas mangas. Pronto, com as mangas colocadas é hora de colocar o acabamento da gola. Aí é só pegar aquela faixinha que eu cortei no começo e vou encaixando. E aqui vocês podem ver que eu faço uma dobrinha pra dentro e isso vai formar um acabamento no final. Então é sempre bom colocar essa dobrinha no começo. Depois vocês vão ver como que fica no final, como que eles ficam já com o acabamento. E aí é só ir encaixando por toda a volta e passar uma costura reta. Então é só ir encaixando por toda a volta. Pra vocês verem como que vai ficar no final, tá? A dobrinha que eu fiz no começo. Aí o final eu passo um pouquinho por cima da dobra, os dois dedinhos a mais de costura. E agora na hora que virar, ele já vai ter acabamento, ele não vai tirar. Porque ele já vai estar dobradinho. Feito isso, é só dobrar uma vez, dobrar de novo pra dentro e passar outra costura bem na pontinha. Com a gola feita, eu fiz agora o acabamento na parte das mangas e na barra da blusa. Aqui é a mesma coisa, é só dobrar uma vez, dobrar outra vez e passar uma costura na pontinha. Com a faixa que sobrou, eu dobrei ela e passei uma costura reta, fechando e fazendo um cordãozinho. Depois é só desvirar tudo. Eu uso o alfabeto de segurança pra desvirar. E aí eu posiciono ele no meio. da parte da frente da blusa e dou uns pontinhos num ponto reto mesmo, só pra fechar ele. E tá pronto. Por fim, eu só passo o ferro de passar nas costuras, pra ele vincar um pouquinho. E ficar melhor, ficar mais assentado. E esse é o resultado da blusa. E aí eu só dou um assino aqui na frente, eu também dou um nozinho nas pontinhas do cordãozinho, pra ele não ficar desfihando. E é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí